Olá gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem por aí, espero que seja tudo certo. Hoje eu acredito que vocês estão assistindo esse vídeo dia 1º, então eu queria desejar para todo mundo um feliz ano novo, que realmente a gente se renove, que a gente se transforma, que realmente seja uma data aí para a gente analisar e pensar o que a gente pode fazer de diferente dentro da gente, dentro do nosso negócio também. Bem, enfim, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, mostrar para vocês quais os kits que sobraram e o que eu vou fazer com os kits, tá? O que eu vou fazer, se eu vou desmontar, se eu não vou, enfim. Eu vou conversar bastante com vocês nesse vídeo. Obrigada, caminhão. Caminhão não monto. Então eu vou conversar bastante com vocês nesse vídeo, porque muita gente fala assim, Camila, o que você vai fazer com os kits? Como é que vai ser? Blá, blá, blá. Então eu vou contar tudo para vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui para mim, que você me ajuda demais, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês os kits que sobraram, gente. Então eu vou mostrar para vocês. Antes que eu me esqueça, não se esqueça de se inscrever lá, de me seguir lá no Instagram, tá bom? É arroba camila.maira. É lá que eu interajo mais com vocês, abro caixinha de perguntas. Então me sigam por lá também, tá? Gente, vocês lembram que no vídeo contando para vocês como é que foi o Natal, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Eu mostrei algumas cestas que tinham sobrado, mas nessa semana saiu muita cesta ainda, tá? Inclusive eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 31, e já saiu cesta hoje, saíram três cestas. Eu até falei bastante lá no Instagram. Gente, não parem de divulgar, continuem divulgando, porque ainda vende. E realmente eu ainda vendi mais 14 cestas, então eu finalizei dezembro vendendo no total 200 cestas. Eu estou muito, muito, muito feliz. Sobraram algumas, eu ainda tenho 100 cestas, tá? 100 não, desculpa, 90. Contando as sem montar e as montadas, eu tenho 90 cestas. Então eu estou muito feliz com o resultado de dezembro, graças a Deus. Mas como eu disse para vocês no vídeo das vendas do Natal, é consequência, tá gente? Consequência de dois anos de trabalho, não foi de uma hora para outra. Enfim, já conversei isso com vocês, né? Mas eu vou mostrar aqui alguns kits que sobraram. Sobraram, sim, alguns kits da Natura, mas eles já estão escondidos, né? Eu só expus mesmo no Natal, já tirei de exposição. Então eu só vou mostrar mesmo os que sobraram que vão ficar expostos, tá legal? Ó, sobrou esse da Avon. Eu vendi dois kits da Avon, achei até legal, assim, saiu. Mas, tipo, de todos só saíram dois, sabe? Então não é um kit que eu invisto muito. Sobrou esse do Bendito Cacto. Esses aqui, gente, do Boticário, o que aconteceu? Ó, esses aqui, tá vendo? Que é hidratante com creme de mão. Eu fiz vários. Aí uma cliente pediu para deixar separado para ela quatro. E eu deixei. E eu esqueci de tirar depois. Aí na mesma hora depois ela falou assim, Ai, Camila, eu não vou mais querer, eu vou querer outros. E eu esqueci de tirar esse daqui que eu tinha deixado separado para ela. Eu só lembrei no dia 24. Então eles ficaram. Mas eu tenho certeza que esse aqui vai vender rápido também. Então fica a dica aí, tá? Presta atenção no que você está fazendo. Que eu na correria acabei esquecendo. Esse daqui, ó, saiu bastante. Esses aqui, sobraram só esses dois. Que o preço está bem legal, né? R$50,00 e vim três produtos. Os infantis saíram também, ó. Só sobraram esses dois. E o da Capricho. Essa semana, os últimos de 30 que eu tinha da Eudora, saíram todos. Da Natura também. Todos que eu tinha sobrando de 30, saíram. Só ficou um ainda. Ai, que bagulho chato. Desculpa, gente. Só ficou faltando um ainda, que é o de framboesa e pimenta vermelha. Só sobrou um. O resto foram todos. E masculino também, eu acho que só sobraram dois de 30 reais. O resto foi tudo, assim. Foi muito bom. Então aqui na Colmeia foi isso. E aqui, gente, lembra que estava cheio de kit? Só ficou esses, ó. Então, sobrou esse do Linda. Saiu bem. Sobraram dois só agora. Desse daqui. Esses aqui da Eudora não chamou muita atenção, assim, no Natal, mas não vou desmontar. Esses aqui de 35 que eu fiz do Deleite, ó. Quem lembra? Eu fiz vários. Só sobrou esse. E tem mais um ali. Então, só ficaram esses mesmo. Essa do Deleite que eu fiz completona também sobrou. E sobraram essas duas aqui. Essa da Eudora e essa do Boticário. E foi isso que sobrou de kit, tá, gente? Agora finalizando aí dezembro, né? Que no vídeo de Natal eu mostrei pra vocês que tinham vários ainda, né? Da Natura, gente, deve ter sobrado mais uns 5 que estão guardados, tá? Agora eu vou contar pra vocês o que que eu vou fazer com essas cestas. Bom, mas a pergunta que eu mais recebo sempre de vocês é, Camila, e se eu fizer muitos kits e não vender todos, o que que eu vou fazer com esses que sobraram? O que que você vai fazer com esses kits que sobraram? Eu bato muito na tecla e eu volto a repetir que presente a gente vende o ano inteiro. Quando você já tem uma regularidade sempre divulgando presente, é praticamente todos os dias sai uma venda de presente, porque todo dia tem alguém fazendo aniversário, ou tem alguma confraternização, algum encontro. Então eu não desmancho. Óbvio, se um cliente chegar aqui e quiser um produto que tá no kit e eu não tenho ele solto, obviamente eu tiro da cesta, né? Tiro do presente, vendo, e depois eu complemento com algum outro produto dentro da cesta, ou já desmonto mesmo, não tem problema. Mas, no geral, eu não desmonto as cestas, tá? Então, por exemplo, eu peguei essa cesta aqui de exemplo, né, do Banilha Real. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar a tagzinha de Natal, vou deixar guardada, porque ela é... E aqui vai uma dica, não façam nada temporal, tá? Então, por exemplo, eu não coloquei ano, eu não coloquei data, eu não coloquei nada. Então eu vou tirar, vou guardar, e aí ano que vem eu uso, não tem problema. Então eu vou tirar, eu vou colocar uma tagzinha que eu tenho, que tá escrito gratidão também, que eu comprei no mesmo lugar. Todos os links vão estar aqui na descrição, tá? Tanto da fita, enfim. Tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. E vou guardar e vou colocar de gratidão, que também tem o meu Instagram, também vai identificado, tá? E aí eu vou fazer isso e vou deixar aí, porque vende, gente. Vende o ano inteiro, então isso pra mim não é um problema, tá? Eu não fico com medo de montar kit. Gente, eu prefiro que tenha sobrado esses kits do que ter chegado lá no dia 24, ou até essa semana mesmo que vendeu. Hoje mesmo saiu três cestas pra presente, dia 31. Saíram três cestas. Eu prefiro que tenha sobrado do que ter chegado hoje a pessoa querer um presente ou não ter, sabe? Então eu prefiro que sobra do que falte. Eu sempre falo isso pra vocês. Mas, claro, se tivesse vendido tudo, como aconteceu no dia das mães, por exemplo, que acabou tudo, ficou sem nada, obviamente, né? Eu teria ficado muito feliz também. A gente se vira, dá um jeito aí. E aí, se acontecesse, por exemplo, do cliente, ah, eu quero esse creme de mão e eu não tivesse ele na prateleira, tranquilamente eu tiraria, colocaria algum outro produto aqui dentro que combinasse, ou da mesma fragrância se eu tivesse, e beleza, monto uma outra cesta. Então o que eu vou fazer agora em janeiro? Eu vou continuar montando kits, tá? Nessa primeira semana de janeiro, eu vou montar por quê? Os meus kits de R$30,00 acabaram, né? Eu só tenho mais um, como eu disse pra vocês. E vira e mexe tem procura. Por mais que não seja mais uma venda tão expressiva, tipo, alguém vai sair daqui com vários, né? Porque não vai acontecer. Mas vira e mexe, vira e mexe, tá certo? Tem procura de kits. E as pessoas já me conhecem por ter opções de kits mais baratas, mais em conta, de R$30,00. Antigamente, quando eu não trabalhava com a cestinha, eu trabalhava com as caixinhas de papelão, eu trabalhava com kits de R$25,00. Já era a minha marca registrada, sabe? E aí agora com as cestas, eu trabalho com cestas a partir de R$30,00. Tem até uma vitrine na loja, né? Que eu não vou tirar, eu vou manter. Mesmo que já tenha passado o Natal, eu vou manter lá cestas a partir de R$29,90, parcelamento em até 10 vezes sem juros, com a parcela mínima de R$10,00. para evitar, né? Para evitar não, para chamar a atenção dos clientes agora, principalmente nessa época em que as vendas são baixas. Eu ainda vou fazer um vídeo dando algumas dicas e algumas estratégias para vender mais agora em janeiro e fevereiro. Para mim, o pior mês é fevereiro de vendas. Eu acho que é pior do que janeiro até. Mas a gente vai conversar isso em outro vídeo também, tá? Esse daqui é para a gente falar mais sobre os kits. Então, vou montar mais kits de 30. Eu tenho vários produtinhos, ó. Hidratante de 200ml. Eu tenho muitos desses hidratantes aqui do SED, que eu quero fazer com eles agora, o kit de 30. Para o Natal, eu montei com os de pimenta vermelha, que eu tinha muito. Eu tinha os 60, eu montei todos. E montei os de ameixa e flor de cerejeira, que eu também peguei no Emporio. Eu montei com esses e o Lumes da Eudora. Mas esses da Natura, eu montei os de 30, porque eles estavam mais ou menos perto de vencer. Ia vencer em... Um ia vencer em julho, o outro ia vencer em dezembro desse ano, agora de 2022, né? Então, eu já queria me livrar deles, assim, né? Vender eles logo, para ficar com os que têm maior validade. Esse do SEV, ó, é 7 de 2023, está ótimo também. Mas agora eu quero usá-los para montar as cestinhas de 30. Como eu tive uma excelente... Peguei esse hidratante numa excelente lucratividade... Numa excelente preço, eu vou ter uma lucratividade muito boa na cestinha, tá? Então, vou colocar na cesta, junto com o sabonete da Natura rosinha. Sei lá, uma meia de flor de cerejeira, ele é meio rosinha. Qual o outro? O de amore vermelho de abuticaba, ele tem um fundo arrocheado, também fica bonito. Ou até um sabonete branco mesmo, o que tiver. Posso usar o de algodão que eu peguei no último emporo, que eu peguei num preço muito bom. Para montar com sabonete, coloco um laço rosa. Deixa eu ver, eu estou com tantos laços lindos agora. Ó, esse laço aqui, eu acho linda essa fita, ó. Dá para montar também, que combina. Ou até um laço rosa mesmo. Mas eu acho que como já é um rosinha claro, ó que graça. Se fizer com uma fita mais chamativa, vai ficar melhor, né? Essa também vai ficar bem bonita, enfim. São ideias aí que eu vou fazer, mas eu vou montar. Vou montar várias? Não. Mas pelo menos umas 10 eu vou montar, porque vira e mexe vai ter procura de cestas aqui na loja, porque eu já criei esse hábito com os meus clientes, tá? E é o que eu falo para vocês. É muito difícil, é impossível? Não é impossível, mas é muito difícil as coisas acontecerem de uma hora para a outra. você não vai sair vendendo presente de uma hora para a outra. Eu demorei, assim, um ano, sabe? No primeiro ano da loja eu vendia, mas ainda era assim, sabe? Foi a partir do ano passado, assim, de dezembro, novembro do ano passado para cá, que eu comecei a vender muito mais presente e foi quando eu comecei a bater muito nessa tecla junto com vocês para mostrar que, realmente, quando você trabalha com presente, dá muito, muito, muito certo, tá? Você não precisa ter um monte de fita, você não precisa ter a cesta, sabe? Aqui eu só trago inspirações, ideias mesmo para vocês, mas trabalhe com o que você tem, mas não deixe de montar presentes, tá? Sobrou presente? Continue divulgando. Você vai ficar postando as mesmas fotos que você postava no Natal? Não. Você vai tirar fotos novas, vai demonstrar de uma forma diferente, vai divulgar de uma forma diferente, mas continue divulgando, porque quando as pessoas precisarem de presentes, elas vão lembrar de você e vão te procurar, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, queria mesmo mostrar para vocês os kits que sobraram, comentar um pouquinho com vocês como que eu vou fazer agora, porque eu tenho certeza que tem muita pergunta disso, vocês me perguntam muito sobre, ai, o que fazer depois com o presente, o que sobrar, nananã, enfim, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!